Salve rapaziada e tropa dos cria, tá de volta pra mais um Trap News aí pra vocês, então vamos pra pauta 1 Galera, tá rolando uma treta braba aí, tá ligado? Entre o Major RD e o Kian, rapaziada Os cara tá debatendo aí só por causa do negócio de drill, o Kian meteu pra ele aí, tá ligado? Que tipo assim, enquanto o negócio do Major RD vai ser o segundo, o Kian falou pra ele que ele sempre vai ser o primeiro em quesito de drill, tá ligado? Eu não entendi o que ele falou Isso aí acabou fazendo os caras arrumar mó calzada, papo de até em show, mano, a taxa, tá ligado? Que é a namorada do Kian, tá ligado? Ter que apartar eles Isso levou, o próprio Major RD essa semana ele soltou um álbum, o nome é Ascensão do Cisnei Negro, tá ligado? Tem duas faixas, mano, duas faixas que ele pegou, meteu o dispoquinha, ó, cravando Mas é isso aí, rapaziada, só pra vocês ficarem a pá da treta Vamos pra pauta número 2 Ó, o possível mandante da morte do Tupac, tá ligado? Foi preso essa semana após 27 anos, galera O nome do cara é Kifidi, tá ligado? O cara foi preso aí e é isso, o cara tá com 60 anos Bora lá, rapaziada Próxima pauta, pauta 3 Polêmica Vocês lembram daquela polêmica lá, da morte da Liu Tai, tá ligado? A Liu Tai voltou de novo Agora ela tem 14 anos, soltou um clipe lá, brabão, tá ligado? E é isso aí E ainda, além dela soltar o clipe, ela veio aí falando na mídia, entendeu? Uma polêmica sobre os pais dela ser abusivo E, tipo, mostrou umas fotos aí pra mídia, tá ligado? Dos que os pais dela seriam agredido ela Deu até problema com a polícia essa parada aí, hein, rapaziada? É, vamos pra cima Falando dos lançamentos, tá ligado? Da semana Teve uns lançamentos brabo Teve o álbum do Piu, que eu também falei no último Trap News Baseados e fatos reais, entendeu? Saiu o clipe da faixa Porradão Foi a única faixa que saiu o clipe pelo canal da Uclan É, Fitch, Caioá, Kling, Laiung Vai ter lançamento da 1kg Saindo no dia 3 do 10, fim de semana O time dá 1kg mesmo Com o Mozart MZ, o Pelé O 2P E o outro mano lá que entrou agora É, que eu esqueci o nome dele Mas, enfim É, teve lançamento também pela Pineapple do DK47 Teve duas faixas A primeira faixa foi O Senhor das Armas E a outra é Festas e Luto É, lançamento na Distrito 23 também Do Raflow O som solo O nome do som é vazio Lançamento no canal do Jag, rapaziada O Jag lá, ó Que faz react do canal Versátil Ele lançou uma faixa O nome é Cima da Lei Fitch, Asuki, Shark e Danai A rapaziada lá da tropa do Matuto, tá ligado? E é isso aí Rapaziadinha lá de São Gonçalo O Asuki e o Danai que tem Contrato com a Uclan também, tá ligado? E é isso aí tropa E o lançamento do álbum Que eu falei antes também Do Major RD Que é a Ascensão do Cisne Negro Que, ó Teve essas duas dias aí Pro Kian E teve uns fit brabo, mano Teve fit do Xamã Do Freud Da Cynthia Luz Do L7 Da Sleep Mom E do Derek, rapaziada Confere lá, ó A Ascensão do Cisne Negro Tá braba E é isso aí, rapaziada Fica com esse trap news aí, ó Não esquece de seguir a gente Nas redes sociais Eu, Lobão Fabinho A tropa toda Da tropa dos Cria, tá ligado? E aguardem aí, hein? Que em breve vai sair bastante som pra vocês E é isso, ó Só atualizando vocês E, Mac, rapaziada Toma um juntão Valeu!